Nesse vídeo você vai aprender sobre o FastHTML, uma ferramenta nova do Python que promete permitir você criar aplicativos web modernos usando puramente Python, criando componentes e você vai nessa aula aprender a construir um exemplo clássico, uma lista de tarefas, mas você vai aprender tudo por trás do FastHTML. Repara qual é a grande diferença disso, é que eu consigo criar aqui uma lista de tarefas, eu consigo executar coisas aqui nessa lista de tarefas e repara que em nenhum momento eu estou tendo que atualizar a página, a página continua sempre a mesma, eu estou editando só os elementos que eu quero, só os componentes que eu quero. É uma característica muito importante em aplicativos web modernos e tudo isso daqui está sendo feito 100% em Python sem nenhuma linha de código em outra linguagem de programação como HTML, como CSS, como JavaScript, nada disso. Só Python, vem no vídeo que eu vou te explicar. Bom, se você gostou da ideia do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal e eu vou deixar aqui para você na descrição todos os arquivos da aula de hoje que vão ser um baita resumo de como é que funciona o FastHTML. Então eu sugiro que você faça o download dos arquivos e vem comigo que eu vou ensinar para vocês. Bom, vamos lá. Como eu estava falando para vocês, o FastHTML foi feito justamente para você conseguir usar puramente Python para você construir o front-end dos seus sites, suas aplicações modernas web e o seu site como um todo. E como que ele faz isso? Basicamente ele é uma integração de Python com HTMLX. O HTMLX nada mais é do que como se fosse uma extensão do HTML, um framework do HTML que permite com que elementos específicos da sua página consigam fazer uma requisição para o seu servidor e renderizar a resposta dessa requisição do seu servidor sem precisar atualizar a página inteira. Então, por exemplo, no nosso caso aqui do exemplo que a gente vai construir na aula de hoje na nossa lista de tarefas, quando eu clico no botão enviar e adiciono um item aqui na minha lista de tarefas, eu não estou recarregando a minha página inteira, eu estou só recarregando a lista de tarefas que está aparecendo assim. É isso que muitos dos sites modernos fazem, para eles não terem que ficar atualizando o tempo todo sempre que você dá um like no vídeo, sempre que você curte alguma coisa, sempre que você interage com alguma coisa, ele não precisa recarregar aquela página inteira, ele recarrega só aquele elemento específico e é para isso que o FastHTML veio no Python para permitir você fazer isso tudo, só que usando simplesmente Python com as funcionalidades do HTMLX. Eu não vou entrar aqui em detalhes do HTMLX, mas basicamente ele vai permitir a gente fazer isso, eu vou entrar nos detalhes do FastHTML e como ele funciona e obviamente vou te explicar o que de HTMLX você precisar para conseguir usar o FastHTML. Então vamos lá. Primeiro de tudo, como que você cria um aplicativo simples usando o FastHTML? A gente vai primeiro instalar ele, então você vai abrir aqui o seu terminal, vai chegar lá e vai instalar pip install python-fasthtml. Beleza? E aí você dá um enter e ele vai fazer a instalação. No meu caso, eu já tinha feito a instalação e essa instalação aqui já vai estar feita para vocês, mas no caso de vocês ele vai instalar tudo o que precisa. Bom, e aí na hora de usar, normalmente na documentação você vai ver a galera importando assim, from fasthtml.comman import asterisco, que eles importam todas as funcionalidades do FastHTML. Só que para ficar mais didático para vocês, eu não vou importar todas as funcionalidades. Eu só vou importar as funcionalidades que a gente for usar, porque aí eu explico cada uma delas. Na hora de você usar, você pode importar todas e sair usando. Mas eu só vou importar as que a gente for usar, porque eu acho que vai ficar mais didático para vocês, para vocês entenderem o que a gente está fazendo, o que vem do FastHTML e o que não é do FastHTML, tá? Então vamos lá. A primeira coisa para você criar o seu aplicativo mais básico usando o FastHTML é basicamente você importar o FastHTML, que vai ser a classe que vai criar o seu aplicativo, o seu site em si, e a função serve. A função serve é a função que vai colocar o seu site no ar. E aí você faz muito parecido com o esquema que a gente tem no Flask. Ou seja, você cria o seu aplicativo. Então eu vou criar aqui o meu app, que é um FastHTML. E aí aqui você cria aquela combinação de um decorator com uma função. Então, por exemplo, eu vou criar a função da homepage do meu site. Ou seja, o que vai aparecer no meu site quando eu carregar meu site? Vai aparecer, por exemplo, uma página em HTML, só com um h1, né? Só com uma tag em h1, com um título. Isso aqui é HTML, propriamente dito, tá? A gente não vai precisar escrever HTML diretamente, mas eu estou explicando para você a forma mais inicial, mais simples de você usar o FastHTML, tá? Então vem comigo. E aí eu vou colocar aqui, ó, bem-vindo ao meu site. Então bem-vindo ao meu site com o FastHTML. Beleza? E aí repara o seguinte, essa aqui é a função que vai carregar na nossa homepage. O que diz que essa função vai carregar na homepage mesmo do seu site é você atribuir qual é a rota dela, ou seja, qual é o caminho do seu site que ela vai entrar. Vai ser na homepage do site, ou seja, por exemplo, se o site for hashtag treinamentos.com, vai ser na hashtag treinamentos.com, assim, ou vai ser no barra blog, ou vai ser no barra admin, ou vai ser no barra contato, qual vai ser a rota dele? Para você definir a rota dele, você coloca aqui um decorator, usando o seu app, aqui em cima, e aqui você bota qual é o método que você vai permitir o usuário acessar essa página. Como assim, Biro? O método que eu vou permitir ele acessar essa página? As páginas normais da internet que você acessa, elas permitem o método GET, ou seja, você permite os usuários receberem informações daquela página, e eles não enviam informações para a página, eles recebem. Então essa aqui é a forma mais simples. Vocês vão ver que na forma que a gente vai usar o FastHTML para criar os nossos aplicativos, a gente não vai fazer assim necessariamente. Você pode fazer assim, mas a gente vai preferir fazer em um outro formato também. Mas eu quero mostrar o que funciona no FastHTML para vocês, tá? Então, app.get, ele vai permitir você entrar, então, nessa página aqui. E aí, para você ver essa página no ar e colocar o seu site no ar, você executa a função server. Pronto, isso aqui é tudo o que você precisa para criar o seu site com o FastHTML. Se a gente executar esse código agora, olha que legal. Eu vou rodar, ele vai funcionar, ele colocou o meu site no ar, e agora eu consigo abrir aqui, vou abrir lá o meu navegador, e vou dar um F5 aqui, e ele vai colocar para a gente esse nosso site no ar. Bem-vindo ao meu site com o FastHTML. O legal é que no desenvolvimento do FastHTML, eles já construíram ele de uma forma, que se você chegar aqui e alterar alguma coisa, eu alterei, e salvar, ele já recarrega automaticamente, e aí você vem aqui e dá um F5, e ele já vai alterar, e seu site já está alterado, beleza? Então, ele já está funcionando 100%, e isso aqui já é um FastHTML. Só que, vamos combinar, até agora não teve nada de interessante no FastHTML, porque, beleza, Lira, eu consigo fazer isso com o Fast, mas eu consigo fazer com qualquer solução de Python, não serve nada para a gente isso daqui. Sim, e aí que a gente começa agora a brincar com o FastHTML. O FastHTML permite você criar componentes que você vai poder reutilizar. Galera que já programou em React, galera que já programou com o HTMLX, vai ver a referência disso muito claramente, que é o quê? Por exemplo, lá no site do FastHTML, a gente tem elementos como, por exemplo, esses botõezinhos. A gente tem elementos como essas caixinhas, a gente tem elementos como esses bannerzinhos aqui, elementos como esses elementos colapsados aqui. Esse elemento, repara, você cria um deles, e você quer replicar ele de novo, e 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 de novo. Como você quer usar esse elemento várias e várias vezes, e você quer, às vezes, criar eles de forma dinâmica, deletar eles de forma dinâmica, e assim vai dentro do seu site, o interessante é que você crie esse componente HTML, que você fique reutilizando ele sempre que você precisava. E isso que o FastHTML vai permitir a gente fazer. Então, eu vou largar esse arquivo main.py aqui de lado agora, ele é só, digamos, a forma mais básica da gente usar o FastHTML, e a gente vai criar aqui agora um novo arquivo, que vai ser o nosso aplicativo da ToDoList. Eu vou chamar ele de aplicativo.py, beleza? E aí, nele, a gente vai importar o FastHTML, mas a gente vai construir esse aplicativo de ToDoList, que foi aquele que eu mostrei para vocês, aquela listinha de tarefas, usando componentes do FastHTML. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá, fromFastHTML.com. Agora, ao invés de importar o FastHTML cru desse jeito, eu vou importar um FastApp. Qual é a diferença desse FastApp para o FastHTML que a gente estava usando antes? E vou importar o serve também, porque a gente vai botar esse site no ar. A diferença é que agora, na hora de criar o meu aplicativo, antes, a gente criava assim, aplicativo FastHTML. Em normas de definir as rotas do nosso site, a gente botava app. o método que eu quero aceitar nessa rota. Agora, você tem mais flexibilidade usando esse FastApp. Por quê? Porque você pode usar o seu app. Esse FastApp, ele cria para você duas coisas, o seu app e o seu gerenciador de rotas, que eu vou chamar ele aqui de routes, beleza? Então, isso aqui vai ser o resultado da função FastApp. Ela vai criar o meu aplicativo e ela vai criar essas rotas. Ainda assim, eu vou ter essa mesma função HomePage, vou copiar essa função HomePage daqui, tá? Vamos copiar essa função HomePage daqui e a gente vai colocar a nossa rota. Agora, ao invés da nossa rota ser definida com um app.get, ela vai ser simplesmente um route e aqui a gente passa a nossa barrinha. E aí, se eu quiser permitir essa rota específica, ter um método, por exemplo, post, aqui a gente vai colocar no methods dela, na lista de métodos dela, post. Igual a gente tem no Flask. Para quem já teve contato com o Flask, muito parecido com o que a gente tem lá no Flask, beleza? Mas, eu segui por esse caminho daqui. E para colocar o site no ar, a gente vai simplesmente fazer um surf também. Isso aqui vai colocar o nosso site no ar, beleza? Então, por exemplo, se eu interromper aqui o nosso código que estava rodando e agora rodar esse aplicativo, você vai ver que na prática ele vai ser exatamente aquele mesmo aplicativo que a gente construiu antes, completamente estático, mas, vamos lá, dar o F5 aqui. Está vendo? Funcionou. Se eu chegar aqui agora e tirar o Alterei e salvar, e der o F5 aqui, ele vai atualizar e vai funcionar numa boa, beleza? Mas, agora a gente já está usando essa estrutura de routes. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar as coisas do nosso site, não com HTML cru, que vai usar as funcionalidades do FastHTML. Então, eu vou criar um novo arquivo, que vai ser um arquivo de componentes.pi. onde a gente vai criar todos os componentes que a gente quer colocar no nosso site de forma a serem reutilizados. Então, digamos, por exemplo, que eu quero criar um template de páginas. Não um template de páginas, mas um componente que eu quero que ele possa ser exibido em todas as páginas. Esse componente vai conter o título, um subtítulo e qualquer outra coisa que eu queira ter dentro dele. Então, eu vou criar aqui no meu componente. Dentro desse componente, eu vou criar uma função que vai ser simplesmente o gerar título. É o meu componente de título, beleza? Esse componente vai receber um texto de título, um subtítulo que ele vai exibir. E aí, ele vai criar basicamente um título para a gente, um subtítulo, e vai colocar um outro textinho. Esse componente foi gerado com o FastHTML. Então, repara o seguinte. Aqui, eu vou importar também do FastHTML.com, mas aqui agora a gente vai importar os elementos que você quer colocar na sua página. Por exemplo, no nosso caso, tudo isso daqui vai estar dentro de uma div. Ou seja, ele vai ser uma div.html. É importante que essa aula daqui, você tenha um mínimo de conhecimento de HTML. Eu acho que isso vai facilitar bastante a sua vida, porque se você cair nessa aula direto sem ter nenhum conhecimento de como é que funciona uma página em HTML, talvez as coisas fiquem um pouco confusas. Mas, essencialmente, uma div nada mais é do que uma divisória no seu site, onde você vai englobar coisas ali dentro. Então, eu vou importar do FastHTML a div, porque eu vou querer colocar as coisas dentro dela, o H1, porque a gente vai ter títulos ali dentro dela, e a gente vai importar também o P de parágrafo, porque eu quero colocar textos dentro dela. E aí, esse nosso gerar título, o que ele vai fazer? Ele vai devolver para a gente como resposta uma div, onde dentro dessa div ele vai ter o H1, que vai ser o título da página. Então, aqui a gente vai colocar o título da página. Ele vai ter um parágrafo, que vai ser o subtítulo da página. Subtítulo da página. E ele vai ter também um outro parágrafo, que vai ser, por exemplo, esse componente. Componente foi gerado com PastHTML. Beleza? E aí, qual é a vantagem de você fazer isso? Obviamente, isso aqui, repara, essa função que cria um componente, ela sempre tem que retornar para você um único elemento. Ela nunca retorna uma lista de elementos, ela retorna um único elemento. Você vai falar, Lira, mas aqui eu tenho três elementos. Eu tenho um H1, um parágrafo e outro parágrafo. Sim, mas todos eles estão dentro de uma div. Então, o que você está retornando como resposta, é sempre um elemento, que é essa div, que contém todas essas coisas aqui dentro. Beleza? Então, é sempre assim a estrutura. Você sempre retorna um único elemento, que é um componente. E agora, você pode, dentro do seu aplicativo, a gente pode fazer assim, From Componentes, eu posso dar aquele arquivo de componente, eu quero importar o meu gerador de título. E agora, quando eu for retornar a minha página, eu não preciso retornar a minha página com código HTML. Eu posso retornar simplesmente a minha página, o título da minha página, com isso daqui. Vou gerar o título, e o título vai ser, por exemplo, Home Page. O subtítulo vai ser Brincando de FastHTML. E aí, olha que legal. Agora, a gente pode usar esse componente em outras páginas também. Então, eu posso criar, por exemplo, agora uma página de blog, onde eu vou usar o mesmo gerar título com um blog, e aqui vai ser blog com artigos para você aprender Python. Está vendo? Salvei. Simplesmente salvei. Fiz isso daqui e criei esse componente. Repara, aqui eu estou usando o componente em duas páginas diferentes. Mas quando a gente for criar agora o nosso aplicativo de TudoList, você vai ver que a gente vai usar dentro da mesma página o componente para poder adicionar elementos que têm aquela mesma estrutura e tirar elementos que têm aquela mesma estrutura, beleza? E a gente vai vendo isso mais em detalhe. Mas vamos lá, vem comigo. Se eu chegar agora e atualizar essa página, a gente tem aquela estrutura, Home Page, Brincando de FastHTML, esse componente foi gerado com FastHTML. Se eu chegar agora e entrar na página blog, ele vai estar reaproveitando esse mesmo componente, exibindo o blog, blog com artigos para você aprender Python. Esse componente foi gerado com FastHTML. Então, isso daqui é um componente que eu estou usando em páginas diferentes, beleza? Mas isso aqui foi só para mostrar para vocês que agora você consegue criar tudo do HTML aqui dentro de códigos em Python. Você não precisa abrir um arquivo HTML, fazer as configurações do HTML, porque ele já cria esse HTML para você aqui de forma direta. E o FastHTML permite você implementar CSS ali para você mudar a estilização, apesar de que ele já tem uma estilização por conta própria, ele já faz, já importa vários CSS para você ter uma estilização, para você nunca ter uma página crua de HTML. Você pode sempre partir de algum princípio, obviamente você pode substituir essa estilização dele se você quiser, mas você não precisa partir de algo zerado, completamente cru no HTML. Beleza? Então agora vamos continuar esse aprendizado de componentes do FastHTML para a gente criar o nosso aplicativo de TudoList. Bom, primeiro, a nossa rota principal. A nossa página agora, ela não vai aparecer simplesmente com o nosso título. Essencialmente, o que essa página tem que ter no seu aplicativo? Ela tem que ter um título, ela tem que ter um formulário para ele poder preencher as informações que ele vai da tarefa que ele quer fazer e uma lista de itens. Então eu vou criar aqui dois componentes, a gente vai criar aqui dois componentes. A gente vai criar um componente de formulário. Então eu vou criar aqui um gerar formulário. Beleza? A gente vai criar aqui o nosso formulário e a gente vai criar também a nossa lista de tarefas. Beleza? Então a gente vai criar esses dois componentes, o seu formulário e a sua lista de tarefas. Lembrando, são funções que vão gerar essas coisas para você. Beleza? O que é um formulário que você quer gerar? Um formulário nada mais é do que um form. Então a gente tem que importar essa tagzinha form do nosso FastHTML. Beleza? E aí aqui a gente vai passar o seguinte, olha, o formulário que a gente vai criar, ele nada mais é do que uma tagzinha form com várias configurações dentro dela. Uma tag form, quem já usou em HTML, normalmente você tem que configurar nela algumas coisas. Como por exemplo, quais são os itens que atendem a ser formulário? No nosso caso, num aplicativo de to-do list, numa ferramenta de lista de tarefas, você tem um campo para o usuário preencher qual tarefa ele vai botar na lista dele e um botão para adicionar. Então a gente só vai ter essas duas coisas, um input de texto, um campo de texto e um botão. Então a gente vai importar essas duas coisas, um input e um botão. Beleza? Então esses dois caras a gente vai importar. Repara, está vendo que se você já tem conhecimento de HTML, os nomes que são daqui são os mesmos nomes do HTML? Um formulário do HTML, um input do HTML, um botão. E as configurações que você tem que fazer ele também são. Só que o legal é que você está usando simplesmente Python. Você não precisa ir para a sintaxe do HTML. Você pode configurar isso tudo na mesma sintaxe do Python que você já está acostumado. Então, por exemplo, dentro do meu formulário eu vou ter um input, dentro do meu formulário eu vou ter um botão e a gente vai configurar outras coisas desse formulário. O input que a gente vai ter aqui ele vai ser o input de quê? O usuário vai preencher uma data, ele vai preencher um número, ele vai preencher uma senha. Não, ele vai preencher um texto. Então o tipo desse input é o tipo de text. Beleza? Além disso, esse input aqui ele pode ter um nome, parâmetro name dele. O nome dele vai ser a tarefa que o usuário quer preencher. Vou chamar ele de tarefa. E, além disso, ele pode ter um placeholder. O que é um placeholder? Nada mais é do que aquele textinho de orientação que aparece nas caixinhas dizendo preencha aqui seu nome, preencha aqui não sei o quê e assim vai. Então a gente vai colocar esse placeholder aqui que vai ser insira a tarefa a ser adicionada. Beleza? Esse vai ser o nosso placeholder. E o botão, ele vai ser um botão simplesmente com o texto enviar que vai enviar o nosso formulário. Agora, quando você cria um formulário você sempre define para esse formulário qual é o método desse formulário. Então o método desse formulário é post que você está enviando uma informação para o seu site, para o seu sistema. E, além disso, você define para esse formulário daqui qual é a action dele. Ou seja, para qual link do seu site, para qual rota do seu site, para qual endereço, ele vai enviar essa informação. Ou seja, qual é a função que vai ter que rodar, ou seja, qual é o link que ele vai enviar essas informações e qual função vai rodar nesse link para ele tratar as funções do formulário. Então o link, a gente vai criar aqui um link que não existe ainda. A gente vai criar, por exemplo, um link de adicionar tarefa. Beleza? Por enquanto, a gente vai colocar só assim, adicionar tarefa. Pronto. Criamos o nosso formulário. Isso daqui é um elemento, está vendo? É um elemento único que eu vou retornar ele na função. Então, return formulário, está vendo? Eu vou retornar ele na função. E agora, sempre que eu quiser usar esse formulário, eu posso usar esse formulário aqui no nosso aplicativo. Então, por exemplo, agora na minha homepage, ao invés de eu ter esse título aqui de uma forma direta, eu posso simplesmente colocar aqui para ele retornar para a gente o nosso formulário. Então, eu vou fazer assim, formulário vai ser, vamos importar a função gerar formulário. Vamos importar aqui a função gerar formulário. E aqui o meu formulário vai ser o resultado da função gerar formulário. Beleza? E eu vou retornar esse formulário para aparecer na minha página. A partir do momento que a gente fez isso, se eu chegar agora e der um F5 lá na nossa página original, agora a gente tem um formulário. Está vendo aqui? Esse formulário ainda não está bonitão, mas ele já está mais formatadinho. A gente tem um botão enviar. A gente tem aqui, insira a tarefa a ser adicionada. Você pode clicar aqui nessa lista. Ele já dá uma seleção. Está vendo? Você já criou efetivamente esse formulário na sua página, no seu HTML, usando simplesmente códigos em Python. E de novo, você está criando um componente. Se você quiser adicionar esse mesmo formulário em outros lugares, você pode só reaproveitar esse componente. Ou então, se você quiser construir ele aqui na sua função de uma maneira que ele seja, digamos assim, mais versátil, ou seja, que você possa usar essa mesma função para criar vários tipos de formulário diferente, é só você mudar o formato de construção dele aqui. Você pode usar ele para diferentes tipos de formato. Por exemplo, ah, os botões, os campos que vão ter dentro dele, eu quero passar para a função como parâmetro, ao invés de simplesmente ser uma função e gerar formulário. Aí fica a seu critério como você vai adaptar isso. Beleza? Chão de bola. Mas agora, a gente vai para um outro passo do FastHTML, que é o quê? O FastHTML, ele tem algumas classes, alguns elementos, que eles facilitam o seu processo de criação de páginas. Então, por exemplo, ele tem um elemento que você pode importar aqui no seu próprio aplicativo chamado de Titled. O que é esse Titled? Nada mais é do que uma página que contém um título, uma página titulada. Esse Titled aqui, ele simplifica o processo de criação de uma página que tenha um título e elementos centrais nessa página, que é um processo muito padrão. Repara, quando você cria páginas, às vezes em site, muitas das páginas, elas vão ter um título e o que você quer dentro daquela página. Se você quiser criar esse formato de página, eles já criaram essa classe Titled para você, que facilita isso. Então, ao invés de simplesmente na sua homepage colocar o nosso formulário na tela, eu vou pedir para ela colocar o seguinte, olha só, retorna para mim um Titled this, que é uma página que tem um formato específico e essa página ela só vai precisar de um título. Então, o meu título vai ser aqui, por exemplo, lista de tarefas e depois você pode passar aqui quantos elementos você quiser vir nessa página. Por exemplo, quero botar o formulário, quero botar o formulário nessa página, quero botar agora uma outra div com não sei o que, quero botar agora uma outra div com não sei o que, quero botar agora um H1, quero botar agora, você pode botar quantos elementos você quiser dentro dela. Vai aparecer um elemento embaixo do outro. No nosso caso, por enquanto, eu vou botar só o título e o nosso formulário. Então, se eu chegar aqui agora, salvar isso aqui e der MF5, você vai ver que ela já vai mudar o formato, já está lá, lista de tarefas, o nosso elemento aqui centralizado, o nosso textinho e nosso botãozinho enviar. Por enquanto, ela não está funcionando. Se eu clicar aqui na minha lista de tarefas e dar like no vídeo, se eu clicar em enviar, ele vai me dar um erro. Por que ele vai me dar um erro? Porque essa rota adicionar tarefa aqui, que é a rota para onde a gente pede para ele enviar aqui, para onde a gente pede para ele enviar as informações que estão dentro do formulário, a gente ainda não criou elas. Beleza? Então, vamos criar essa rota aqui. Show de bola. Então, para criar essa rota, a gente simplesmente vai fazer esse mesmo processo. Vou fazer aqui, routes. A gente vai criar routes. A gente vai criar a rota adicionar tarefa. E garante que o texto que você colocou aqui é o mesmo texto que você botou aqui no componente, adicionar tarefa. Está vendo? E repara, essa rota, ela vai receber informações do formulário. Então, ela vai receber um método post. Então, essa rota aqui, obrigatoriamente, ela tem que aceitar o método post. Ela pode aceitar o método get também? Pode, mas ela obrigatoriamente tem que aceitar o método post porque o usuário vai estar postando uma informação dentro daquela página. Ou seja, ele vai estar enviando uma informação para a página. Então, no nosso caso, ela vai aceitar isso aqui e a função que eu vou criar aqui vai ser, por exemplo, a função adicionar tarefa. Você pode dar o nome que você quiser. Beleza? Agora, repara o seguinte. Essa função adicionar tarefa recebe alguma informação. Não recebe? que é a informação que esse formulário envia. Esse formulário envia a informação que está dentro desse campo de texto. Então, essa função recebe uma informação que está aqui que, na verdade, é um texto. Se ela recebe uma informação que é um texto, aqui tem um ponto muito importante do FastHTML. Você tem que dar um nome para essa variável. Então, o nome vai ser tarefa. Só que, obrigatoriamente, no FastHTML, você tem que passar qual é o tipo de informação que ela vai receber. Isso daqui é um negócio que não é tão comum para você ver assim, principalmente a galera mais iniciante no Python. isso daqui é a forma que você tem no Python de dizer que essa variável vai ser desse formato, vai ser desse tipo. Ela vai ser uma variável string, ela vai ser uma variável de inteiro, ela vai ser uma variável... O que vai ser essa variável? Mas, alguns frameworks do Python como o FastAPI, o FastHTML e assim vai, eles obrigam você a fazer isso daqui para tornar o seu código mais fácil de entender, digamos assim. Ou seja, um outro usuário bater no seu olho e ele saber que esse cara aqui tem que ser obrigatoriamente uma string e assim vai e também evitar alguns outros tipos de erro. Então, repara o seguinte, se você fosse criar a função normalmente, você criaria ela só assim. Adicionar tarefa, vai receber a tarefa do meu formulário e a gente vai definir o que acontece quando a gente manda adicionar essa tarefa. Só que, como você está usando o FastHTML, ele obriga você a passar aqui para a variável o tipo de variável que ela é. Então, para passar o tipo de variável, você bota a variável, dois pontos e o tipo de variável que ela é. E aí, o que eu quero que essa função faça? Ou seja, quando eu enviar a informação do formulário para cá, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele adicione um elemento na minha lista de tarefas e eu não tenho essa lista ainda. Então, eu vou criar aqui uma lista de tarefas que vai ser uma lista de tarefas vazia. Obviamente, nessa aula, eu não vou mostrar para vocês como que integra o FastHTML com o banco de dados. Mas você pode usar ele para integrar com o banco de dados. Nesse caso, a gente vai manter as informações só dentro da página do usuário. No que o usuário sair daquela página e tudo mais, a gente vai perder porque a gente está mantendo isso aqui só nessa seção do usuário. Vamos colocar assim. Chega a ser nem efetivamente na seção, é só na página mesmo que ele está. Mas, como o nosso objetivo aqui não é mexer na parte do banco de dados, é só fazer a interação de servidor com o front-end, com o HTML. Então, eu vou manter assim essa interação. Se você quiser que eu faça só com um vídeo usando o banco de dados e tudo mais, deixa nos comentários que eu vou estar de olho. Beleza? Vamos continuando então. Então, eu tenho aqui minha lista de tarefas. Essencialmente, essa função que tem que fazer é adicionar essa tarefa na minha lista de tarefas. Então, ele vai chegar e vai verificar se existe uma tarefa, ou seja, se o usuário preencheu alguma coisa dentro daquele campo, se existe uma tarefa. Então, a gente vai pegar a nossa lista de tarefas e vai fazer um ponto append na minha tarefa. E depois dele adicionar isso nessa tarefa, eu vou mandar ele redirecionar para a homepage do site. Porque na homepage do site, aqui, eu vou querer criar essa lista de tarefas para ele exibir também essa lista de tarefas aqui dentro. Beleza? Então, eu vou criar aqui o elemento da lista de tarefas. Eu vou chamar aqui de elemento da lista de tarefas. Qual a diferença, Lira, de elemento da lista de tarefas? Porque aqui eu já tenho a minha lista de tarefas. A lista de tarefas nada mais é do que uma lista Python com os textos de cada tarefa. O elemento da lista de tarefas é o elemento que a gente vai colocar lá dentro do HTML, que é o elemento que a gente vai criar aqui ainda no nosso componente da nossa lista de tarefas. Beleza? Então, eu vou até mudar aqui de componente lista de tarefas. Está vendo? Ou então, gerar lista de tarefas. Igual a gente está fazendo nos outros. Você está chamando de botar gerar aqui na frente. Vou mudar aqui para gerar lista de tarefas só para na hora da gente trazer para cá não dar confusão com essa variável lista de tarefas. Beleza? Então, repara. Se a tarefa existisse, o cara preencheu a tarefa, eu vou adicionar aqui e depois disso a gente vai redirecionar ele para a homepage do site. Como que no FastHTML eu faço para redirecionar um cara? Você dá um return num cara que a gente vai ter que importar aqui também que nada mais é do que o Redirect and Response. Ou seja, a resposta que esse endpoint aqui vai dar, que esse link vai dar para o usuário é um redirecionamento. Aí você diz para ele para qual URL você vai redirecionar. Eu vou redirecionar você para a homepage do site. Está vendo? Para essa rota aqui. E quando você redirecionar para lá, qual vai ser o código do status? Normalmente, códigos de status de redirecionamento, quando você redireciona alguém para uma página, são 300 e alguma coisa. 301 é o redirecionamento, 302, 303 e assim vai. É importante você passar esse código de status aqui, por exemplo, vou passar 303, que é um status. Você precisa saber detalhes desse status de redirecionamento, pelo menos não para esse vídeo, mas só coloca alguma coisa na linha de 300 aqui, pode ser 301, 302, 303. Recomendo que você use 303 mesmo, que é o que eu estou colocando. Só por quê? Porque quando você faz uma redirecionação do tipo post, se você não faz o redirecionamento com o status, com o código de status desse daqui, pode ser que ele redirecione para cá com a requisição do tipo post ainda, redirecione para lá já fazendo essa mesma requisição. E esse cara não aceita post, esse cara só aceita get. Então é legal sempre você passar um status aqui de redirecionamento para você garantir que ele vai acontecer da forma correta. Beleza? Então passei aqui o status, 303, e pronto. Se o que a gente fez aqui está funcionando, a nossa lista de tarefas agora, ela tem que estar aumentando. Então eu vou chegar aqui e por enquanto, dentro da minha homepage, a única coisa que eu vou fazer é eu vou pedir para ele printar para mim, printar aqui quem é a minha lista de tarefas. Sempre que a gente entrar, ou seja, sempre que ele carregar esse link aqui, ele vai printar para mim a lista de tarefas. Então vamos olhar. Olha lá, vou chegar aqui e vou entrar lá na homepage do nosso site. Vamos olhar aqui quem é a nossa lista de tarefas. Uma lista vazia. Se eu chegar agora aqui e colocar dá like no vídeo, você aí que está do outro lado, dê like no vídeo, mandar adicionar. Apesar dele não ter aparecido nada aqui, se você olhar na lista, ele mandou dá like no vídeo. Se eu chegar aqui agora e botar se inscreve no canal, que você também tem que fazer e se inscrever no canal e adicionar aqui, agora ele tem dá like no vídeo e se inscreve no canal. Está vendo? Ele tem agora todas as coisas. Ele está adicionando o elemento na lista de tarefas. Qual é o nosso desafio? Fazer agora esse elemento aparecer aqui dentro da nossa tela. Vamos fazer isso? Bom, para esse elemento aparecer aqui, esse elemento da lista de tarefas, ele tem que rodar a função gerar. Vamos importar aqui, qual é aqui? Gerar lista de tarefas. Então a gente vai importar a função gerar lista de tarefas e essa função gerar lista de tarefas, ela vai ter que receber uma lista de tarefas para ela gerar. Ou seja, ela vai receber a lista e ela vai retornar para mim o elemento da lista de tarefas. Lembrando, qual é a diferença? Lista de tarefas é uma lista Python com cada texto e o elemento da lista de tarefas é o elemento HTML mesmo que aparece, é a lista mesmo que vai aparecer na minha página. E uma lista, vamos lá nos componentes agora criar, uma lista no HTML, ela é feita com o UL e com o LI. UL é de unlisted list e LI vem de list item. Então, ou seja, eu estou criando uma lista que não tem ordenação, não tem o número 1, 2, 3, 4, 5, ela é só uma lista de itens e LI nada mais é do que um item da lista. Então, para a gente criar uma lista de tarefas e essa, gerar lista de tarefas, ela vai receber aqui como parâmetro uma lista de tarefas, porque a gente disse aqui que ela vai receber como parâmetro uma lista de itens, ou seja, uma lista Python com vários textos de tarefas, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter a minha lista aqui, a gente vai criar essa lista que ela vai ser simplesmente um UL, ou seja, um elemento de uma lista e no final ela vai retornar para a gente como resposta essa lista que ele criou. Então, ele está criando um elemento da lista, o elemento UL e ela vai retornar isso como resposta. Agora, dentro desse UL, o que tem que ter? Dentro desse cara, para cada item na lista de tarefas, eu tenho que ter um LI aqui, concorda comigo? Para cada item na lista de tarefas, eu tenho que ter um LI aqui. Então, essencialmente, eu tenho que preencher esse cara com esse formato aqui. Olha lá, a gente tem que fazer isso aqui. Se ele tivesse três elementos, eu teria que preencher esse cara mais ou menos com esse formato daqui. Está vendo? Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Bom, aqui eu preciso relembrar um conceito de Python para vocês para ficar didático o vídeo, que é o seguinte, imagina que você tem, por exemplo, vários itens em uma lista A, B, acompanhe, C e D. Se eu chegar e botar um print nesses itens, olha o que vai acontecer. Botei um print nesses itens, deixa eu adicionar aqui, deixa eu pausar aqui o código e a gente roda aqui. Botei um print nesses itens, ele vai printar para mim a lista A, B, C, D. Está vendo? Agora, se eu não quiser printar a lista Python, eu quero pegar só os elementos que estão dentro dessa lista. Como que eu faço para ele printar para mim só os elementos que estão dentro dessa lista? Eu falo assim, printa para mim o asterisco itens. Por quê? O que esse asterisco está dizendo? Esse asterisco diz o seguinte, faz o unpacking dessa lista para mim, ou seja, pega todos os elementos que estão ali dentro e me dá só os elementos que estão ali dentro. Eu não quero a lista em si, está vendo? Eu não quero o elemento da lista, eu quero todos os itens que estão ali dentro só. Qual a diferença disso? A diferença é que aqui, preste atenção, aqui, para a gente preencher esse ul, aqui eu não tenho que passar uma lista Python de elementos li, eu tenho que passar vários elementos li. Então, o que eu vou fazer? Eu, o Lira, vou fazer. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer aqui, os itens da lista, eles vão ser uma lista Python de vários elementos li. li, 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 e assim vai. Está vendo? Então, os elementos, cada tarefa que a gente vai estar dentro da nossa lista de texto Python, cada tarefa dela, eu vou transformar aquela tarefa num elemento li. E aí, quando eu for passar agora para a nossa lista aqui, eu não quero passar a lista Python, eu quero passar só os elementos que estão dentro dessa lista. Então, a gente vai passar esse item de lista aqui, mas com um asterisco na frente, só para ele capturar esses elementos aqui sem o colchete. É basicamente isso. Você está querendo passar isso para cá sem os colchetes. É isso que a gente está fazendo quando você bota um asterisco. Beleza? Então, foi só para explicar isso aqui para vocês. Show! Agora, como que eu faço? Lembra, o que é essa lista de tarefas? A minha lista de tarefas, ela é basicamente uma lista dizendo se inscreve no canal, dá like no vídeo, é uma, trabalhar, é a lista de tarefas do cara. Eu quero transformar isso daqui num elemento li que tenha que tenha o texto se inscreve no canal, dá like no vídeo, trabalhar. Então, o que eu quero fazer isso? Eu quero basicamente fazer o seguinte, olha só, para cada elemento que eu tenho aqui dentro da minha lista de tarefas, eu quero criar um li com a tarefa, com a tarefa aqui dentro, com o texto da tarefa, beleza? Com a tarefa aqui dentro. Então, li, tarefa, para cada tarefa dentro da minha lista de tarefas. O que é isso daqui, galera? Isso daqui é um list comprehension, ou seja, eu estou percorrendo a minha lista de tarefas, para cada tarefa dentro da lista de tarefas, eu vou criar uma lista no Python com o li dessa tarefa, beleza? Com um elemento lista html aqui. E aí, repara o seguinte, com isso daqui, a gente tem agora uma lista html com todos esses elementos, beleza? Então, foi precisamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é um list comprehension, você poderia fazer isso num for, cria uma lista vazia, faz um for, e para cada item você vai adicionando um elemento com o li. Mas, essencialmente, é isso que a gente fez aqui nesse list comprehension, tá bom? Feito isso, agora a gente tem a função gerar lista de tarefas funcionando. Então, agora, eu posso aqui na nossa página exibir o título, exibir o formulário, e exibir a nossa lista de tarefas, nosso elemento com a lista de tarefas. se eu chegar aqui agora e rodar o nosso site, que eu tinha tirado ele no ar para dar aquele exemplo para vocês, olha lá, coloquei nosso site no ar de novo, vou dar um F5 aqui só para garantir que ele carregou, carregou, agora vamos lá, trabalhar, enviar, ele adicionou aqui o trabalhar, dar like no vídeo, enviar, dar like no vídeo, se inscrever no canal, enviar, se inscrever no canal. Tranquilo, aí você vai falar, pô Lira, maneiro, show de bola, estou entendendo, está legal, mas cara, ele ainda está, por exemplo, outra coisa qualquer aqui, ele ainda está, quando eu clico no botão enviar, repara aqui em cima, ele ainda está recarregando toda a página, isso tudo que você fez até agora, eu consigo fazer no Flask, o FastHTML, beleza, que ele fez tudo só com Python e tal, mas não precisa usar nenhum código HTML, nenhum código de nada disso, ele só criou, legal, tem alguma vantagenzinha aí, mas cara, na prática, não mudou muita coisa, porque ele continua atualizando a página inteira, e aí que entra os elementos do HTMX, o que acontece? Cada elemento desse que a gente criou aqui, cada componente desse que a gente criou aqui, cada coisa dessa que a gente criou, por exemplo, o nosso formulário, o formulário, quando você simplesmente passa para ele um método post, manda ele enviar uma informação para algum lugar, ele atualiza a sua página, quando eu chego no meu aplicativo e falo para ele redirecionar para alguma página específica, ele atualiza a nossa página, tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou no modelo tradicional do Python, digamos assim, de atualizar a página para fazer aquela requisição, mas o HTMX permite com que você mude isso com alguns parâmetros específicos. Antes da gente mudar, eu só vou adicionar uma funcionalidade do nosso aplicativo, que é o de deletar um item na nossa lista de tarefas, por enquanto a gente não consegue deletar nada. Então, para eu adicionar a funcionalidade de deletar um item, o que eu vou fazer é que aqui, na nossa lista de tarefas, quando a gente cria ela aqui, a gente vai criar o item da nossa lista, e além do item da nossa lista com o texto da tarefa, a gente vai colocar aqui algumas outras coisas, eu vou colocar aqui um espaçozinho, então a gente vai colocar o texto da tarefa, depois a gente vai colocar um texto de um hífen, e depois a gente vai colocar uma tagzinha, um link, para ele deletar esse cara. Então, eu tenho que importar esse linkzinho aqui, para ele deletar esse cara. E esse link, nada mais vai ser do que o texto deletar, para ele deletar, ou excluir, não é melhor? Excluir, para ele excluir aquele item da nossa lista de tarefas, e eu vou passar para ele aqui o parâmetro o href, que é o parâmetro que diz qual link, ou seja, qual link ele tem que acessar para deletar esse item aqui na nossa lista. Então, vai ser o link deletar, beleza? O link deletar. E aí, repara o seguinte, agora, no nosso aplicativo, eu tenho que criar esse endpoint deletar. Então, eu vou criar aqui a nossa rota do endpoint deletar. Show de bola. Agora, repara o seguinte, então, aqui eu vou criar a função deletar, e aí, vamos pensar o seguinte, para eu deletar um item da nossa lista de itens, da nossa lista de tarefas, eu preciso saber ou o texto desse item, que eu poderia saber o texto desse item, ou a posição dele na minha lista de tarefas, concorda comigo? Se eu souber a posição dele na minha lista de tarefas, eu consigo deletar também. Por que que na hora de deletar, é importante você, a gente vai usar a posição do item na nossa lista de tarefas, e não o nome da tarefa? Porque, por exemplo, se fosse pelo nome da tarefa, eu poderia só passar aqui na barra, a gente botava aqui um Fzinho, e eu passava aqui para ele o nome da tarefa. Por que que eu não vou fazer nesse formato aqui? Porque quando você escreve um texto dentro de um link, dentro do link, da barra do link, que tem no site, dentro da barra do link que tem no site, esse texto é desformatado. Por exemplo, se eu fosse escrever, se inscrever no canal, dentro da barra do link aqui, você vai ver que ele vai desformatar, ele não vai ter espaço, porque não pode ter espaço aqui no link da barra e tal. Então, você teria que fazer esse tratamento e desfazer esse tratamento para poder fazer a correspondência dos elementos na hora de deletar um item na sua tarefa. Então, ao invés de deletar um elemento de acordo com o nome dele, o texto dele, vai ser com o i, que nada mais é do que a posição dele dentro da lista de tarefas. E como que eu vou pegar a posição dele na minha lista de tarefas? A gente sabe fazer isso. Quando você quer percorrer uma lista pegando a posição de cada item, você faz for i, item in, enumerate, lista de tarefas. O enumerate, ele permite você percorrer uma lista de itens pegando a posição de cada item. Então, o que eu estou fazendo aqui é, eu estou falando o seguinte, olha, quando eu for excluir um elemento, eu vou entrar no endpoint, no link, deletar barra a posição do item na minha lista de tarefas. E aí, agora aqui no meu aplicativo, no meu aplicativo aqui, na hora de deletar, eu vou dizer o seguinte, olha, na hora de deletar, você vai receber como parâmetro a posição. Pode chamar de i, pode chamar de id, pode chamar de posição, tanto faz. A posição do elemento na lista de tarefas. Então, quando o usuário entrar aqui, ele vai passar obrigatoriamente a posição do cara, está vendo? Como um parâmetro aqui para o nosso link deletar, justamente como um número inteiro, porque é a posição do cara na lista, e eu vou verificar se o tamanho da minha lista de tarefas é maior do que essa posição. Lembrando, se eu tenho dois itens na minha lista de tarefas, o tamanho da minha lista é dois, as posições que eu tenho são zero e um. Ou seja, a posição de um elemento na lista de tarefas, ela sempre tem que ser menor do que o tamanho da lista. Porque se não for, significa que você tem algum elemento ali na lista que está errado. Então, se o tamanho da minha lista de tarefas, é só uma verificação que eu estou fazendo, não é obrigatório, mas é só um fail safe, digamos assim. Se o tamanho da minha lista de tarefas for maior do que a minha posição, então eu vou fazer o seguinte, lista de tarefas.pop a minha posição. Ou seja, eu estou removendo, ponto pop, ele remove o item de uma lista, estou removendo o item na lista de tarefas e estou renderizando, estou retornando ele lá para o nosso endpoint principal também, para a nossa rota, para a nossa homepage. Agora, então, o nosso aplicativo está pronto para a gente implementar as instruções do HTMX que eu estava falando com vocês. Olha lá, eu posso adicionar aqui trabalhar, posso adicionar aqui dar like no vídeo, posso adicionar se inscrever no canal, se eu mandar vocês pararem de trabalhar, eu excluí aqui e pronto. Eu excluí e aí vocês não precisam mais trabalhar. Beleza? feito isso daqui, agora sim a nossa lista de tarefas está pronta. Agora eu só quero implementar as funcionalidades do HTMX para elas. Você vai falar, pô Lida, tu deu essa aula inteira para só agora ensinar essas funcionalidades? Sim, só que essa aula inteira foi sobre FastHTML. Então, até agora vocês estão aprendendo como que funciona o FastHTML. Agora vocês vão aprender o que faz o FastHTML ser realmente diferenciado no sentido, além de você usar tudo em Python, ele permitir essas alterações. Qual é o nosso problema? O problema é, eu não preciso mais desse print aqui, a gente pode tirar, mas basicamente o problema que eu estou tendo é, cara, eu tenho esse elemento daqui e sempre que ele entra na minha homepage ele carrega tudo, sempre que ele adiciona a minha tarefa ele carrega tudo. O que eu quero que ele faça? Vamos começar pelo formulário. Por exemplo, esse formulário. Quando eu enviar esse formulário, quando eu clicar no botão enviar, eu não quero que ele atualize a minha página. Eu quero que ele rode sim a função que está no adicionar tarefa, mas eu não quero que ele recarregue a página. Para isso, sempre vai ter que configurar em cada elemento que você quer que seja capaz de fazer isso, três parâmetros, que são três parâmetros do htmx, que é o parâmetro hx. Os parâmetros do htmx sempre começam com o hx no nome. Então, você vai criar o hxPost. Por que hxPost, Lira? Porque o método que a gente está usando é o método post. Então, o hxPost nada mais é do que qual é a ação que ele vai fazer para esse método post que você está pedindo aqui. Porque, essencialmente, vamos lembrar, o que o htmx vai permitir a gente fazer? Ele vai fazer essa requisição desse formulário de post. Só que, ao invés de fazer essa requisição desse formulário de post para a página inteira, ele vai fazer essa requisição desse formulário de post só para um elemento específico da página. Então, a página inteira não precisa recarregar, só aquele elemento precisa recarregar. Então, o que eu estou falando é, qual é a requisição do htmx que eu quero fazer? Qual é a requisição que eu quero fazer? Eu quero fazer uma requisição para esse endpoint aqui. Esse endpoint é adicionar tarefa. Show de bola. Além disso, você tem que falar o hxtarget. Quem é o hxtarget? Nada mais é do que qual elemento da página você quer substituir quando eu fizer essa requisição. Ou seja, essa função que está aqui nesse link, a função que está nesse link ou endpoint, eu estou aqui falando endpoint ou link como sinônimos. Nada mais é do que o link, a rota que o cara está aqui. Rota, endpoint, link, para essa aula aqui significam a mesma coisa. Então, basicamente é o seguinte, esse link que está aqui, quem ele vai modificar? Então, o target nada mais é do que quem esse cara daqui que vai rodar vai modificar. Esse cara, ele vai modificar só a nossa lista de tarefas, que é essa lista aqui, concorda comigo? Só essa lista de tarefas. Então, o que eu vou fazer? Nessa lista de tarefas, você tem que colocar nessa lista de tarefas algum identificador para você poder passar aqui. Aqui eu quero passar, por exemplo, o nome dessa lista de tarefas aqui. O melhor identificador que você tem dentro de páginas HTML para fazer esse tipo de interação é o identificador de ID. O ID, ele é um identificador único para cada elemento. Então, eu vou ter um identificador aqui que vai ser o ID, que vai ser, por exemplo, lista de tarefas, lista traço tarefas. E aí, aqui no target, eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero que você modifique o elemento que tem o ID igual a lista de tarefas. Como que você fala isso aqui? Você bota hashtag lista de tarefas. hashtag significa o elemento que tem o ID e depois o texto, o conteúdo desse ID. Beleza? Então, o elemento que tem o ID lista de tarefas. Então, quando ele rodar isso daqui, ele não vai modificar mais a página inteira. Ele vai modificar só o elemento que tem o ID lista de tarefas. Show de bola. Além disso, o terceiro ponto, lembra, são três coisas. Você tem que passar qual é o método que ele vai executar, qual elemento ele vai editar e agora o hx swap. Ou seja, o que desse elemento ele vai editar? Normalmente aqui você vai colocar algum parâmetro desse elemento. Então, por exemplo, esse elemento daqui ele pode ter o parâmetro de itens, ele pode ter o parâmetro de href, do link dele. Ele pode ter vários parâmetros. O que dele você vai querer editar? No nosso caso, eu vou querer substituir esse elemento. Eu tenho esse elemento e eu vou querer substituir ele e todos os elementos que estão dentro dele, não é isso? Sempre que eu adicionar um item novo na lista, tirar um item da lista, eu vou pegar minha lista antiga, vou jogar ela fora e vou carregar essa lista de novo. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, o que você quer substituir é o html dele inteiro, do elemento e de tudo que está dentro dele. Como você quer substituir o html dele inteiro, você quer substituir o outer html, que é um parâmetro do html que diz exatamente isso. Você vai substituir o elemento e tudo que tem dentro dele. Beleza? É o outer html. Pronto. Com isso daqui, galera, agora, esse nosso formulário, ele não vai mais atualizar a nossa página inteira. Ele vai simplesmente substituir esse item dessa lista. Qual é a outra alteração que você tem que fazer? É nesse link aqui do adicionar tarefa. Por quê? Porque esse adicionar tarefa, nesse link aqui, antes, o que ele fazia? Ele adicionava a tarefa e depois ele redirecionava para a gente para uma outra página. Agora, ele não precisa mais redirecionar. Ele adicionou a tarefa na nossa lista, agora, o que ele precisa fazer? Ele precisa retornar para mim só a lista nova que ele vai substituir aqui. esse cara que não vai alterar esse elemento daqui, ele só precisa me dizer qual é a lista que ele tem que substituir aqui. E olha a vantagem de você ter criado um componente para isso. Como a gente criou um componente que gera essa lista, a única coisa que eu preciso fazer aqui agora, ao invés de retornar o redirect response, ele vai retornar a nova lista. Então, ele vai gerar uma lista de tarefas com a nossa lista de tarefas agora atualizada. Pronto. Então, ele atualiza a lista de tarefas, gera uma nova lista de tarefas e coloca essa lista na página para a gente. Vamos testar para ver se está funcionando. Vou chegar aqui e vou atualizar a minha página e vou garantir que ela não está rodando mais nada aqui. Está vendo? Está rodando mais nada aqui. Ele já carregou. Agora, vamos lá. Trabalhando. Fica reparando se ele vai atualizar a página aqui em cima. Enviar. Não atualizou. Está vendo? Se inscrever no canal. Não atualizou a página nem em cima. Está vendo? Ele só está atualizando esse elemento aqui. Dar like no vídeo. Está vendo? Ele só está atualizando esse elemento daqui. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o botão de excluir. E o legal do htmx e do fast html, ou seja, o legal disso é que qualquer elemento do html agora pode ter essas características aqui. Qualquer elemento do html consegue fazer isso agora. Não precisa obrigatoriamente ser um formulário. Você consegue colocar para um botão modificar alguma coisa na tela. Você consegue botar para um link modificar alguma coisa na tela. Então, por exemplo, antes, na hora de excluir, o que a gente fazia? A nossa função de excluir. Ela deletava um item e redirecionava a gente na tela. Agora ela não vai redirecionar a gente na tela. Ela só vai devolver uma nova lista que ela vai substituir. Concorda comigo? Igualzinho na hora de adicionar uma tarefa. Só que agora aqui, na hora de excluir o elemento, ao invés do link dela ser simplesmente esse daqui, a gente vai ter que passar esses três parâmetros aqui. Só que repara o seguinte, o parâmetro do href não é um método do tipo post, porque eu não estou enviando informação para um link. O parâmetro do href é um link que quando você clica, você acessa aquele link. Então, ele é um parâmetro do tipo get. Então, ao invés de ser hx post, vai ser hx get. Então, aqui a gente vai colocar hx get. Está vendo? Eu simplesmente vou substituir. Ele vai executar um comando do htmx de get nesse link daqui. Beleza? E, além disso, a gente vai ter que passar os outros elementos que ficaram faltando aqui, que são o quê? O hx target e o hx swap, que é igualzinho esses dois aqui. Lembrando, quem é o hx target? É, quando o cara acessar esse link daqui, esse link vai devolver alguma coisa como resposta. Essa coisa como resposta, ela vai editar quem? Ela vai editar a minha lista de tarefas. Então, ela vai editar esse cara daqui. Meu id da lista de tarefas. Está aqui. Eu vou chegar aqui e, dentro desse nosso azinho, eu vou dar um enter nele aqui, só para a gente passar todos os parâmetros para vocês conseguirem visualizar melhor juntos, para não ficar cortando a tela. Está vendo? Então, a gente tem aqui o hx get, o hx target e, depois, agora, a gente vai ter o hx swap, que nada mais é do que o mesmo cara aqui, porque eu estou editando o mesmo elemento, o hx swap, que é o quê? O que desse elemento aqui eu vou modificar? Então, eu vou modificar esse elemento com a resposta que vem desse link, modificando ele e modificando esse parâmetro dele. Então, eu estou modificando isso aqui desse elemento com o cara que vem desse link. Basicamente, é isso que a gente está falando aqui. Feita essa alteração, olha lá, vou chegar agora no meu site aqui, vou dar uma atualizada só para garantir que ele funcionou e agora vamos lá. Vou botar aqui, dá like no vídeo. Colocou ali, dá like no vídeo. Se inscrever no canal, se inscrever no canal. Trabalhar, trabalhar. Se eu clicar agora aqui para tirar trabalhar, ele some e, repara, não atualiza a página. Dá like no vídeo. Você só pode excluir se você já tiver dado like no vídeo. Então, dá um like no vídeo aí. Se inscrever no canal, isso aí você nunca pode excluir, se tem que estar inscrito no canal. Beleza? Bom, galera, com isso daqui a gente resume a nossa funcionalidade de lista de tarefas e preenchendo isso, usando as funcionalidades do HTMX, usando o FastHTML, foi um vídeo resumão de como funciona o FastHTML. Sei que ficou longo, mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você quiser que eu entre mais a fundo nas funcionalidades mais avançadas do FastHTML, construa outros aplicativos do FastHTML, construa outros aplicativos com ele, com outras interações, vários componentes, e tudo mais, deixe aqui nos comentários que eu estou sempre de olho para vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo, se inscreve no canal. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho